Música E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês todas as informações confirmadas que saíram pela Konami Através do Twitter oficial relacionados ao iFoods Bom, né rapaziada, eles fizeram basicamente uma entrevista, um mini questionário e eles responderam as maiores perguntas da comunidade De forma oficial e eu vou revelar pra vocês todas essas e muitas outras novidades Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal É a bica tá meio escura, né cara, porque aqui tô com um pouco de falta de iluminação, né mano Mas, mano, releva isso, tá rapaziada, já vou avisando Então, mano, ativa o sininho também que é de extrema importância porque como eu estou postando muitos vídeos relacionados a PES e FIFA Se você é fã de alguns dos dois jogos, é de extrema importância você se inscrever E ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que sai, de tudo que rola, fechou? Então vamos depender tempo, bora pro vídeo Bom, rapaziada, aqui estamos no site oficial da Konami Não no site, mas no Twitter oficial do iFoods Bom, né galera, eu tive que traduzir a maioria das perguntas pra todos vocês conseguirem entender sem maiores problemas, né cara É claro que é aquela tradução prática, aquela tradução padrão do Google, mano Então tá ligado? Mas às vezes pode ficar um pouco confusa essa tradução deles e tal Algumas perguntas podem estar meio sem sentido, meio fora do contexto Mas tudo bem, né cara, tudo bem Vamos aqui prosseguir, né, saiu há 5 horas atrás E eles falaram um pouquinho sobre o iFootball, né rapaziada Eu achei de extrema importância Antes de nosso próximo anúncio importante do iFootball Gostaríamos de responder brevemente as perguntas comuns que vimos Muito mais para acompanhar este mês Beleza, aqui tem algumas perguntas respondidas por eles, né cara Algumas não foram traduzidas, mas a gente traduz, né rapaziada A gente traduz aqui, né cara Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó Você pode contratar jogadores sem agentes especiais E eles falam sobre o modo online, né O modo que irá substituir no MyClub Porque no MyClub antes era necessário os agentes especiais Pra poder contratar algum jogador em específico Eles falam, jogos anteriores tinham um forte elemento de loteria Mas o iFootball permite nomear e adquirir seus jogadores favoritos com o Match Pass Com passe de temporada e um sistema para receber itens com base nas partidas disputadas Passes do jogo gratuitos e pagos estarão disponíveis Então basicamente vocês poderão selecionar os jogadores que vocês mais querem ganhar naquele momento, tá ligado? Vocês não precisarão ter sorte pra abrir os packs e abrir packs Não, vocês poderão selecionar os jogadores favoritos Pra vocês poderem, é claro, abrir os packs Abrir os... vamos supor, vocês poderão selecionar os seus jogadores favoritos Você não irá selecionar o que você vai ganhar Mas dentre esses seus jogadores favoritos que vocês selecionaram Você irá ganhar algum deles, entendeu? Então funcionará dessa forma E eu achei bem bacana, né cara? E aqui fala Então tá falando o conteúdo premium, ele já confirma, tá ligado? Ele confirma que estará sim disponível no futuro, tá ligado? E será o conteúdo premium O conteúdo premium nada mais é do que o conteúdo pago Você terá que arcar com os custos para conseguir ter esse modo disponível em seu iFootball E estará disponível em breve, né cara? Então basicamente ele foi perguntado Quando a Master League será adicionada ao iFootball Que é uma pergunta muito comum E eles não responderam isso, tá ligado? Eles falaram que será pago, como todo mundo já sabia E será adicionado em breve Mano, não respondeu, tá ligado? Mas já esclareceu um pouco sobre isso, né cara? E haverá suporte para moda edição barra arquivo de opção Que é o moda edição em si, né cara? Estamos planejando adicionar o moda edição Como uma atualização gratuita para PS5, PS4 e PC Após o lançamento inicial Detalhes exatos a seguir Então isso é bem legal, né cara? É muito bacana, né mano? Estou falando sim que eles estão sim pensando Em colocar o modo editar É gratuito, né cara? Eu achei isso muito bacana, né mano? Vamos terminar aqui de traduzir o restante, né cara? Posso jogar contra a CPU e a inteligência artificial Quando o jogo vir a ser lançado? Sim, a correspondência local incluirá isso Então sim, vocês poderão jogar com as equipes Vamos supor você Contra a máquina Não será necessário só jogar online O de dois, por exemplo Então você poderá sim jogar contra a CPU Isso é bem legal, né cara? Só que lembrando Só com aqueles times que eu destaquei para vocês Corinthians, Flamengo, São Paulo River Plate, Arsenal Manchester United, Barcelona Bayern e assim por diante, né rapaziada? Não terá muitas coisas fora isso Então o early autumn é o começo de outono Que é assim quando o jogo será lançado E é assim quando teremos aquelas equipes disponíveis Então basicamente você poderá jogar com a CPU É só isso que eles quiseram dizer aqui, né cara? O que exatamente será gratuito para jogar no lançamento? Então ele fala o que será gratuito Vocês baixarão o jogo gratuitamente logo no lançamento O que vocês poderão jogar gratuitamente? E eles falam durante o início do outono O Wii Football não terá microtransações Então é claro Não terá nem aqueles modos que causam as microtransações Só será exatamente o modo gratuito Então tudo que terá no lançamento Vocês receberão gratuitamente Então tudo será gratuito para jogar no lançamento Em seguida adicionaremos mais conteúdo durante o outono Detalhes exatos do conteúdo abaixo Que eu vou continuar lendo para vocês Então eles já deixam claro, né rapaziada? Que não terá microtransações no lançamento No lançamento não terá nada que você terá que pagar, por exemplo No lançamento será tudo gratuito Tudo mesmo Então vocês irão baixar o jogo Irão desfrutar ao máximo do que o Wii Football oferecerá no lançamento No seu lançamento Sem ter que pagar por isso, tá ligado? Então isso também é interessante nós saber Nós já teremos consciência disso É o que... Tá, isso aqui eu já acabei de ler, né? Para vocês, tranquilo Então aqui, ó É o início de outono Tá, aqui é algumas coisas que não foram traduzidas O lançamento do Early Autumn Que é o início de outono É basicamente uma demo Como eu falei para vocês, né? Em um vídeo que eu trouxe há tempos atrás Que nós falamos sim Que seria uma versão demo Mas vamos ver o que a Konami tem para falar sobre isso De muitas maneiras sim Queremos que as pessoas usem o Wii Football o mais rápido possível Então vamos lançar com um número limitado de times em modos Detalhes exatos a seguir Então basicamente eles falam, né, rapaziada Que o PES não está pronto, tá ligado? Só que eles não querem lançar muito tempo depois Por isso sim que eu estava até estranhando Falei, que estranho, né, cara? O jogo vir capado dessa forma Logo no lançamento Não vir nada disponível, não É que eles realmente não deixaram o jogo pronto a tempo E vão lançar isso para não sair muito depois do FIFA, tá ligado? Porque realmente é muito perigoso Deixar o FIFA, que é um jogo que vende muito Lançar muito tempo antes E lançar o Wii Football só muito tempo depois Que pode sim acabar fazendo as pessoas perder um pouco Do interesse no game Então sim, eles vão lançar cedo o jogo Para realmente ter um jogo para a galera jogar Desfrutar, para sempre sair na mesma data que costuma sair Só que aos poucos eles vão finalizando os outros conteúdos E vão colocando, né, cara? Então sim, como eu falei para vocês É basicamente um tema, né? Esse início que nós teremos Porque só terá nove equipes disponíveis Vocês só poderão fazer partida rápida e tal Não terá muitos modos online Não terá muitas coisas para vocês fazerem Fora essas partidas Então será isso no lançamento, tá, rapaziada? Não esperem muito mais fora isso Você que está ansioso para o PS ser lançado Só será esse modo partida, realmente partida local Que terão essas nove equipes disponíveis Então funcionará exatamente como uma demo Tá ligado? Exatamente como uma demo funciona Será o PS no lançamento Será esse football logo quando ele vira ser lançado no mês que vem E vamos aqui, ó Você pode desativar ou filtrar a combinação de plataformas cruzadas Que é aquele cross-plataforma Vocês poderão ou não habilitar Ele fala assim Incluiramos vários filtros Para combinação com base na localização e plataforma Mano, eles não respondem as perguntas, tá ligado? Aqui está falando que pode desativar E eles não falaram sobre isso Mas sim, tudo leva a crer que sim Será um modo habilitável Então você poderá ou não escolher se você quer habilitar Ou não habilitar esse modo no seu jogo Então você poderá assim ou não jogar com outras plataformas E isso será a opção completamente sua E aqui, os gráficos de última geração serão rebaixados Para jogar contra usuários de dispositivos móveis E eles faremos ajustes gráficos para a versão móvel Mas os gráficos da próxima geração em consoles e PC Não serão rebaixados Então, o que eles falam? Que quando vocês jogarem com alguém que joga no dispositivo móvel Os seus gráficos sim devem sofrer uns ajustes gráficos Mas se vocês jogarem com alguém que joga no PC Ou nos consoles de nova geração Aqui não fala sobre os consoles de antiga geração Mas se você jogar com o PS5 contra o Xbox Series Os seus gráficos não sofrerão ajustes Se você jogará com o PS5 ou Xbox Series contra o PC Também não Os gráficos serão de última geração Agora, se vocês jogarem com alguém que joga no PS4 Ou nos dispositivos móveis Sim, os seus gráficos devem sofrer ajustes, né rapaziada? Então basicamente é isso que vai funcionar E aqui, eu acho que por último, né rapaziada? Que é questionado por eles É O eFootball é apenas um jogo móvel para consoles? Estão perguntando É um jogo mobile? Que é uma das perguntas que eu acho que mais são feitas na comunidade Falando que é um jogo mobile adaptado para os consoles E vamos ver o que o economy tem a dizer sobre isso O eFootball foi desenvolvido primeiro para consoles Mas é uma plataforma para todos os gostos O jogo... Burro, né cara? O jogo aproveitará ao máximo os recursos de hardware de cada dispositivo compatível Então falando que aproveitará ao máximo Então, por exemplo, o Xbox Series X Que é um dos consoles mais potentes Tem isso a oferecer E o mobile, tá ligado? Que não tem nem sequer comparação Tem isso a oferecer Então a gente está falando que cada jogo Irá, vamos supor É absorver ao máximo de cada console Então sim, eles... Podemos esperar uns gráficos muito bons, né cara? Porque se são gráficos de nova geração É claro que não deve ser apresentado aquilo que foi mostrado no trailer Aquilo que foi mostrado no trailer É compatível com PS3, Xbox 360, tá ligado? Até PS4 ficar acima do que foi mostrado para a nova geração Então eu espero muito, muito mesmo Que sejam feitas grandes melhorias gráficas Que é o sim que está necessitando Pelo menos o que vimos na beta e o que vimos naquele trailer E a Konami está deixando claro que isso vai acontecer E é claro que a Konami é realmente muito perigosa Mas acreditarmos sempre no que eles estão falando todo momento, né cara? Porque às vezes eles iludem um pouco a comunidade Isso não é novidade para ninguém, né rapaziada? Mas vamos aguardar, né cara? Não temos nada a perder mesmo Então vamos acreditar, né rapaziada? Nas piores das hipóteses podemos quebrar a cara feio, né mano? Mas eu prefiro sim acreditar que isso não vai acontecer, né mano? Então vamos aguardar para ver o que a Konami vai nos reservar Quando o jogo sair no mês que vem, né rapaziada? Lembrando, mês que vem vai sair o jogo Mas vai sair uma demo Então deixando claro, vai ser uma demo E essa demo não sairá para PC e nem para mobile Então deixando claro, não sairá para PC e nem para mobile Só será apenas para os consoles Então o jogo sairá no mês que vem apenas para consoles E alguns meses depois chegará para o PC e para o mobile E sim, o PC como vimos ali acima será a Next Gen Quem ainda tinha essa dúvida Eles confirmaram que o PC, assim como os consoles de nova geração Receberam os gráficos mais potentes do momento Então sim, será a nova geração para quem ainda tinha essa dúvida Então no geral é isso Rapaziada, essas foram as novidades oficiais Liberadas no site da Konami no dia de hoje A maioria nós já sabíamos Que eu já tinha trazido para vocês anteriormente, né? Aqui no canal São coisas que não tinham sido confirmadas por eles Mas na teoria era o mais provável de acontecer E realmente vimos a ser confirmado Agora quanto ao Rumo Estrelato Quanto ao Rumo Estrelato Vimos que eu tenho certeza Que o do Rumo Estrelato também É uma das perguntas mais questionadas pela comunidade Mano, a galera quer saber muito Tanto aqui no meu canal Quanto para eles lá Eu tenho certeza que eles sabem Da dúvida que a comunidade tem relacionada a esse modo Só que eles não responderam, né rapaziada? Talvez para não causar um hype negativo Porque se eles fizessem isso E falassem que não teria Realmente a galera iria ficar mais desanimada Sem dúvida nenhuma Mas eles não responderam relacionado ao Rumo Estrelato Então o Rumo Estrelato segue a grande interrogação Ainda não sabemos sobre esse modo Se terá, se não terá Realmente eles não falaram nada sobre esse modo ainda hoje Quando eles esclareceram as dúvidas da comunidade Eles não falaram nada sobre o Rumo Estrelato Então realmente é muito preocupante, né rapaziada? Mas eu creio que é isso, né galera? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!